E aí pessoal beleza aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje estou aqui na exposição mãos do brasil é uma feira muito legal que está acontecendo aqui no pavilhão do aembi e vou mostrar pra vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui nessa feira muitas novidades do mercado do artesanato então me acompanha aqui nesta aventura E aí 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 Oi pessoal aqui é o Wagner eu tô aqui na exposição mãos do Brasil uma feira super legal que está acontecendo aqui em São Paulo eu estou aqui com a Helene Morgado ela vai contar um pouco de da história dessa feira Bom Boa noite gente Estamos aqui mais uma é a primeira edição da feira né é uma feira de artesanato de cada estado do Brasil uma feira muito bacana Estamos esperando que vocês venham aqui conhecer as belezas do Rio Grande do Norte gente não é só praia não viu a gente também tem muita coisa bonita no artesanato que vocês precisam ver sim a feira iniciou agora no dia 12 e nós vamos estar aqui até o dia 20 eu conto com a com a presença de todos vocês sejam muito bem vindos ao espaço mais potiguar de São Paulo é isso aí Eu aguardo vocês aqui Obrigada gente Beijo Espero você no Rio Grande do Norte Com certeza vou lá Obrigado Estamos esperando você vamos liciceronear lá Ah sim com certeza Você tem certeza disso Obrigado Obrigado Obrigada a você Música 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 Oi pessoal, aqui é o Wagner, estou aqui com a artesã Ana Lúcia, ela é do Piauí e ela vai contar um pouco da história dela de Ponto Cruz para vocês. Tudo bem Ana Lúcia? Tudo bem. E conta um pouco dessa história do Ponto Cruz, como que você aprendeu, como que você coloca isso em prática no seu dia a dia? Eu aprendi com minha irmã, assim, porque a nossa cooperativa tem o nome, a cooperativa das bordadeiras Lília Escócio, que foi a pessoa que levou o Ponto Cruz para Buriti. Aí de lá vem só passando de geração em geração, minha cidade, Buriti dos Leves. Aí a gente, em 2000, foi a falecida Ruth Cardoso, teve um, fez um projeto da Arte Sol, o Artesanato Solidários. Aí chegou na nossa cidade, aí formou a associação. Quando deu em 2010, aí o Talentos do Brasil, encontrou a gente lá e aí a gente faz parte do Talentos do Brasil. Olha que legal, e tem muitas pessoas que trabalham com você? Sim, são 26 mulheres da cooperativa. Olha que legal, e você está representando elas aqui? E eu sou a presidente da cooperativa e todas as mulheres trabalham e eu venho tentar vender. Sim, é sua primeira vez que está aqui em São Paulo? Este ano já é a terceira vez. A terceira vez? Você vai em outras feiras em outros estados? Sim, estou vindo de Mãos de Minas. Fui em Brasília no começo de novembro, estive em Belo Horizonte no começo de dezembro e de lá vim para cá. Que legal, então conta um pouco da história dos seus bordados. Pois é. Olha esse aqui que eu achei lindo. Aí assim, foi um design, inclusive da Universidade aqui de São Paulo, para a gente desenhar pássaros, árvores nativos. Da cultura mesmo, lá do Piauí. Sim, do nosso Piauí. Aí essa carnalveira aqui, foi eu que desenhou. Eu sou do Maranhão, eu falei para você que eu sou do Maranhão e lá meu avô fazia muita coisa de carnaúra, sabe? Fazia cesto, fazia... Ali tem muita cesta. Ah, é que legal. Não tem muito porque já vendeu quase tudo, mas tem da palha da carnaúra. Entendi. Traçados da ilha. E tem bastante coisa bonita que você faz e os pontos seus são incríveis, porque são minúsculos seus pontos, né? Pois é, a gente só trabalha assim. Olha, muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço e um beijo para o pessoal aqui no YouTube. E, gente, apareçam que a feira vai até sábado e venham comprar nossos produtos. Ah, sim, com certeza. Eu vou divulgar lá para eles. Muito obrigado, tá, querida? Tá bom. E para finalizar minha visita nessa exposição maravilhosa, aqui em Mãos do Brasil, no Salão do Artesanato, um país inteiro feito à mão, eu vou deixar a minha marca registrada aqui para você e espero que você venha também deixar sua marquinha aqui, hein? Vamos lá. Tem azul? Azul. Ah, pode ser as duas? Ah, eu não tenho um. Ficou não deixado. Ah, tá. É a que ela tá filmando. Tá gelado. Pode ser fora do Brasil? É verdade. Tá. Aqui. Arrasou. Obrigado, pessoal, por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo. Deixe um joinha aqui para mim também. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos no Facebook, no seu blog, nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa feira. Ela vai ficar aqui até o sábado e não perca a oportunidade de conhecer essa feira. Muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.